Muito bem, surraqueira de um foi, agora o Instagram sempre leva uma surra dele, cara. Como é que isso daqui faz pra não acontecer isso? Vamos lá. Primeira live da gente no Insta. Bom, o aspecto central da gente hoje é a Eurveda viajandão, certo? Fora da caixinha, estamos aqui terminando praticamente o capítulo 1. E anota aí. Por favor. Do ponto de vista do Ayurveda, existem oito aspectos, oito substâncias, oito matérias que precisam ser consideradas num processo de cura. Você dificilmente vai ver isso na internet. Eles são cinco Mahabhutas, certo? Que a gente já estudou, não são 20 ou qualquer coisa. Então é Prithvi, Jala, Agni, Vaio e Akasha. Esses nomes agora a gente já tem uma certa familiaridade. E tem outras três esquisitas. Uma delas vai ser Manas, M-A-N-A-S, que a gente poderia traduzir ela como Psicologia. Ok? E do ponto de vista ocidental, a gente escreve entre parênteses, Yoga. Ocidental não, oriental, indiano. A outra é Kala. K, A com o tracinho em cima, L-A. Kala. Então, Kala é o estudo do tempo. E nesse contexto que a gente está conversando, a gente pode escrever entre parênteses, Yoga. Com S com um pontinho embaixo. Agora tem um último, que até, sei lá, uma semana atrás nunca fez sentido para mim de uma forma muito mais efetiva, que é D, R com um pontinho embaixo, K. Que é direção, como é traduzido no nosso livro. E a gente põe entre parênteses aí, VASTO. Esse VASTO tem tracinho em cima do A. VASTO. Então, fora o sânscrito. Esses quatro componentes fazem parte de um processo global de saúde védica. Ontem ou anteontem, eu estava assistindo uma live, eu passei lá no grupo do Globo Satsanga, do Telegram da gente, que é de uma senhorinha, que ela falava do Ayurveda, do Vasso e do Yoga. Ela não botou o de outro já dentro, mas não tem problema. E ela estava explicando assim, como você deve aprender Vasso, que é digamos esse Feng Shui Ayurvedic, etc. Falou assim, antes de qualquer coisa você tem que chegar no lugar, parar, fechar os olhos e meditar. E ficar ali, e perceber como é que aquele ambiente te impacta. E aí vem a frase que é importante ver a Jandona da gente da sessão de hoje. Porque na cultura védica, o conhecimento é sempre atrelado ao indivíduo. Isso significa que fundamentalmente o Yoga que é o certo para você, vai precisar da sua presença, molhando aquela camisa. O seu suor vai ter que estar ali, o Panky, digamos assim, você vai ser com o seu próprio suor da testa. A sua presença em descobrir o seu Ayurveda vai ser fundamental. A sua presença em descobrir o seu Yoga vai ser fundamental. A sua presença em descobrir o seu Jyotja vai ser fundamental. A sua presença em descobrir o seu Vasso vai ser fundamental, no sentido de que, se a gente está atuando como algum tipo de terapeuta, o Ayurveda Yoga de outro Vasso, para a pessoa Chaga Namastê, não necessariamente vai ser o mesmo válido para a outra. No ocidente, a gente tem o conceito de Feng Shui, até o Vasso do indiano, como assim, do tipo assim, eu vou construir uma casa e se essa casa estiver voltada para o leste, ou para o norte, ou para o sul, etc. e tal, isso vai ter impacto na vida das pessoas. Só que esse Vasso, ele é o Vasso dos templos, dos hospitais, das praças públicas. Os templos, esse é o Vasso da população como um todo, onde, na média, aquilo dali funciona. Só que existe dentro do Ayurveda, desse Ayurveda global, do que a gente chama de Namasterasas, no sentido de ter... A gente antigamente chamava de rolo Ayurveda, mas em português ficou mais fácil, Namasterasas, no sentido de você ter uma visão para lá de Marrakech ou além, de amplo sobre a saúde da pessoa. Porque, às vezes, isso a gente teve um Pancha Karma, que a gente estava conversando com uma pessoa que trabalhava com Vasso, que ele falou assim, muitas vezes, pelo menos um terço da tua vida você passa em casa. E do ponto de vista da energética global, se você está sentado aqui, num lugar virado para cá ou para lá, já faz muita diferença do quanto de luz que está chegando em você, de quanto de água que está chegando em você, de quanto de vento que está chegando em você, de quanto de céu que está chegando em você, de quanto de parede que está chegando em você. Então, os Pancha Mahabhutas, eles, nesses cinco, nesses oito que a gente falou, eles, de alguma forma, estão representando o Ayurveda, a E nesse time, o Manas está representando o Yoga, o Kala está representando o Jyoti, e o Ripa está representando o Vasso. Esse aspecto global de entendimento do processo de saúde envolve, às vezes, você perceber que a pessoa está ficando doente, não só porque ela está dormindo com o celular debaixo do travesseiro e achando que aquilo é bonito para ser o despertador dela, mas também porque, às vezes, ela está morando, a atenção que essas partes, eu disse, a gente avisou que era viajandona, esse é, provavelmente, oficialmente, o primeiro vídeo de Vasso que a gente tem no canal, então, vai com calma, não, assim, às vezes, pelo simples fato de você, isso a gente aceita, vai lá, o nosso Feng Shui ocidental aceita isso, a tua cama está em uma parte do quarto, e não em outra, tem uma linha de força telúrica, ou o que você quiser chamar, que a nossa cabeça sedutária consegue conversar com essas ideias, dessa forma minimamente metafísica, minimamente física, que você percebe que você mudando a cama do lugar, você mudando do quarto, não estamos nem falando se mudando de casa, ok? Você reorganizando os móveis na tua casa, a sua relação de espaço interno com o espaço externo de conforto ou desconforto, muitas vezes muda. Sabe quando você fala assim, nossa, aquele móvel está me estranhando, eu estou meio que desconfortável com essa arrumação ali, você vai e muda, e a gente diz que isso é birra, diz que isso é manha, diz que isso é frescura, etc. Certo? Porque isso vem a partir de um lugar da ciência introspectiva. O grande problema do Ayurveda, do ponto de vista contemporâneo, é que a parte meditativa introspectiva, que a gente vai desenvolver mais no capítulo 2, mais para frente, ele está sendo completamente perdido na água do banho do cientificismo bioquímico, que está longe de conseguir, mesmo isso com aqueles negócios de imagem de telúrica, crion, aquelas cores que pegam da aura, etc. Isso é uma pequena parte que a gente consegue pegar dessa visão energética da vida, o pranamaya coxo da vida. Então, tem muitas vezes que a gente vai ter que olhar a nossa rotina e falar, ah, esse horário que você está acordando, não sei o que, etc. A psicoterapia, o de outro já vai falar, ah, você está numa dasha, assim, etc. Mas, dentro do Ayurveda amplo, a saúde da casa influencia na saúde dos habitantes, da mesma forma como as suas células habitam um organismo maior, As pessoas na casa habitam um corpo, um purusha maior. Purusha normalmente é traduzido como homem, ou ser humano. Mas purusha é tudo aquilo que tem uma organicidade. Então, se o universo tem uma organicidade, ele é purusha. Se a casa tem uma organicidade, ela é purusha. Se um corpo humano tem organicidade, ela é purusha. O que é organicidade? Organon é uma palavra grega no intuito de dizer as coisas, as partes daqui, se relacionam de maneira em que o somatório das partes cria um fenômeno maior do que o simples soma do 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ok? Num sistema orgânico, 1 mais 1 é maior do que 2. Num sistema mecânico, 1 mais 1 é igual a 2. Num sistema orgânico, 1 mais 1 também pode ser menor que 2, mas raramente é igual a 2. No contexto de que existe a correlação das partes transformando o sistema em algo diferente de uma coisa que você consegue entender apenas pelo estudo analítico cartesiano, que não é exatamente errado. Ok? Mas do ponto de vista biológico, a filosofia da ciência que a gente tem, cartesiano, beiconiano, que você quiser chamar, mais, digamos assim, do século XVII, XVIII, ela foi desenvolvida para estudar moléculas químicas e como fazer, digamos assim, engenharia. Só que isso não foi desenvolvido originalmente para falar sobre corpos humanos. O processo biológico, ele nunca foi, a metodologia da ciência que a gente aplica hoje na biologia, ela nunca foi projetada para isso. Sabe quando você pega um negócio que foi projetado para caber num canto e você põe em outro, meio que serve, mas não funciona direito? Então, dentro desse contexto, voltando um pouco para o nosso Ayurveda, um pouquinho mais pé no chão, quando a gente está pensando o nosso Ayurveda, a gente está pensando ele principalmente a partir de um lugar onde a sua observação com a sua realidade vai ser o seu maior mestre de Ayurveda ao longo do tempo. Não estou dizendo que livro não vai ser importante, não estou dizendo que pessoas conversando contigo não vai ser importante, mas o seu empoderamento ayurvédico no sentido de você perguntar essa história da ordem da alimentação do Namastê, isso daqui é verdade no meu Ayurveda ou não? Essa história de não misturar a fruta com a refeição é verdade no meu Ayurveda ou não? Primeiro a gente tem que construir, que é o objetivo do capítulo 1 do Ashwini, construir o seu Ayurveda vivencial, incrível, onde você acredita no que você vive e você vê que aquilo faz sentido para você, você vê que aquilo dali dá conta minimamente da sua bafunça e depois disso, para a galera que, digamos assim, quer comentar com um amigo, com um vizinho, com um terapeuta, etc. Você vê o quanto que daquele Ayurveda que é verdade dentro de você se sustenta fora de você, o quanto que ele é Samânia, que ele é geral, que não é específico, o quanto que ele é vixecha, o quanto que ele é uma particularidade sua. Se você, digamos assim, come aveia e ele te resseca, isso não vai estar escrito no livro clássico de Ayurveda. No livro clássico de Ayurveda vai estar escrito que aveia promove muco em você. Mas se pela razão esquisita que for, você come aveia e o muco seca no teu corpo, cara, tem corpo doido para tudo. você vai aprender num segundo momento o que é o teu Ayurveda que, digamos assim, é compartilhado com os outros. É um Ayurveda que na regra, no geral, é verdadeiro. E um Ayurveda que ainda que para você seja diferente da regra, é um Ayurveda que para você funciona e que não necessariamente para as outras pessoas precisam funcionar. Isso é toda a bagunça do mundo indiano. onde ele ao mesmo tempo trabalha com a curva normal ocidental. Ele fala existe coisas que em geral funcionam meio que para todo mundo, mas ele não se prende à curva normal para fazer ciência. Eu não sei se vocês sabem, mas basicamente o que a gente chama de ciência é uma margem estatística aonde as bordas lamento deu azar. A ciência não sabe o que falar sobre você porque na verdade a ciência nunca fala sobre você. a ciência ocidental bioquímica estatística etc. Ela fala sobre curvas de distribuição onde se você ficou no meio você deu sorte e se você ficou na ponta você deu azar. Porque ele não tem esse aparato teórico para distinguir entre um fenômeno que é regra e é global e é digamos assim certo no todo mas isso não torna o todo dentro daquela regra. Aí a nossa cabeça ocidental já ficou verde certo? Então quando a gente está buscando o nosso Ayurveda a gente está buscando ao mesmo tempo um Ayurveda Samânia em contato com o Ayurveda geral e um Ayurveda Vichesha um Ayurveda em contato com a sua realidade com o seu infinito particular ok? Seja Marisamonti ou seja o que for quando a gente está estudando o Yoga o Diotia o Vasco etc a gente sempre está perguntando fundamentalmente está funcionando? Para ser Veda gente precisa ser efetivo senão só é uma um ladeira abaixo de uma sabedoria enquanto dogma o que não necessariamente é um problema infinito isso acontece faz parte mas do ponto de vista do que a gente está conversando aqui o que a gente está propondo é uma vivência profunda de um estado onde aquilo que a gente aprende a gente vivencia na prática e isso abre o tema da gente falar de Swastavrata que é como que a gente de fato enxerga o nosso processo de saúde como que a gente de alguma forma se empodera no gerenciamento desse processo de saúde a partir de um lugar que o que a gente está estudando no Ashuim tem o seu valor o que a gente está estudando em infinitos lugares tem o seu valor mas a gente está batendo isso para sair o guia da sua veracidade do tipo passar óleo no solo do pé de noite antes de dormir de fato ajuda meu solo a ficar melhor ou não meu pé fica mais quentinho e ele fica mais frio e assim vai ok dado que a nossa última sessão foi sobre Ghinacharya vamos aos comentários namastê pode mandar e aí vamos aos comentários